Primeiro Arraiar, Os Esquecidos e Casamento do Matuto Em homenagem a saudosa Júdivan Dia 25 de junho, com a seguinte programação Casamento do Matuto, em homenagem a saudosa Júdivan Concentração a partir das 14 horas, no bar de fulô Em carro quebrado, animação, paredão WM e Lanzinho do Piseiro Lanzinho do Piseiro Com saída a partir das 16h30, com destino a escurriar Primeiro Arraiar, Os Esquecidos, conversando as 21h30 Com a seguinte programação Jusco, que enfiazoa, que enfiazoa A primeira menina vem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Alonsoa e Alensoa Eu sou da balada, sou da bagaceira Eu sou da zoeira, sou da condução Mulher vaidosa que está no pedaço Tá sobrando espaço no meu coração O meu coração é de quem quiser Sempre tem espaço pra caber outra mulher O meu coração é de quem quiser Sempre tem espaço pra caber outra mulher Mimica e Farra, TBS Mude mais Lembro dos momentos Mude mais Foi assim Foi nós dois na praia Que eu me perdi Nunca por ti Foi amor de mais Nunca por ti E ainda mais Com uma mega equipe de segurança De segurança Breve divulgaremos os patrocinadores Não esqueçam 25 de junho Realização BRR Produções BS Produções Renison e Rondison Bolsa e não pode faltar